Boa tarde a todas e a todos, cumprimento a V. Ex. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, cumprimento a eminente Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente, a Ministra Carmem Lúcia, os senhores ministros, especialmente o eminente ministro relator, André Mendoza, cumprimento aos senhores advogados que me antecedem na tribuna e, Sr. Presidente, temos nesta tarde um julgamento extremamente relevante para a nação, seja pelos valores envolvidos, seja pelas questões subjacentes que tangem ao financiamento de campanha eleitoral. Esta ação direta de inconstitucionalidade impugna o inciso 27 do artigo 12 da lei 14.194 de 2021. É a nossa lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 22. O dispositivo questionado possibilitou o aumento do valor do fundo especial de financiamento de campanha, ou seja, chamado fundo partidário a ser destinado ao pleito eleitoral de 2022. Alega-se na petição inicial da ação a inconstitucionalidade formal por usurpação da iniciativa legislativa privativa do Presidente da República e a inconstitucionalidade material por violação do artigo 165, parágrafo 2º, 166, parágrafo 3º e 4º e 167, inciso 1 da Constituição Federal, combinados com a lei complementar a lei de responsabilidade fiscal e com o artigo 16c da lei eleitoral. Senhores ministros, veiculou-se na exordial pleito de suspensão cautelada a eficácia normativa do preceito impugnado e no mérito a declaração da sua inconstitucionalidade. Tem o processo da sua exame para que esse egrégio colegiado examine a possibilidade de concessão da tutela de urgência. Inicialmente, ressalte-se que embora a jurisprudência dessa Suprema Corte admitação direta de inconstitucionalidade contra a norma de lei de diretrizes orçamentárias e é sempre preciso, em se cuidando de controle abstrato, que a causa pretende da ação consista na alegada violação da Constituição pela norma impugnada. Ou seja, a causa de pedir nas ações de controle abstrato não pode consistir em suscitada violação de legislação infraconstitucional, mas deve-se mostrar condizente com o único parâmetro de controle admissível no âmbito, vale dizer, da Constituição da República e as normas que, por força desta, integram o conjunto do chamado bloco de constitucionalidade. A ação não há de ser admitida quanto ao postulado o exame de violação de dispositivos infraconstitucionais constantes da lei de responsabilidade fiscal e da lei das eleições. Ainda neste momento, preambular, destaca-se que não se discute na presente ação a constitucionalidade de legislação eleitoral no modelo de financiamento de campanhas eleitorais. O financiamento público de campanhas eleitorais é um tema relevante sobre o qual cabem muitos debates, mas aí não se situa o cerne da discussão de que se cuida na espécie. Esta Suprema Corte, na presente assentada, examinará o pleito de concessão de medida cautelar e o tribunal haverá de responder, antes de tudo, se há ou não plausibilidade jurídica na alegação da existência de vício de inconstitucionalidade formal e material. Tendo sido deflagrado por iniciativa do Poder Executivo, o processo legislativo concernente a lei de diretrizes orçamentárias para 22, previa-se no bojo da proposta apresentada ao Poder Legislativo a destinação de 2 bilhões e 100 milhões para o fundo partidário neste ano eleitoral. Todavia, merced em emenda parlamentar, houve um aumento considerável em sobredito valor, alcançando-se pela aplicação da regra impugnada, o valor estimado de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Sobreveio o exercício do Poder de veto do chefe do Poder Executivo ao dispositivo, objeto da presente ação, mas esse ato político de governo não se mostrou definitivo, registrando-se com efeito a sua superação legislativa pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. A petição inicial deduz primordialmente a pecha de vício formal que consistiria no aumento do valor destinado a compor o fundo partidário por força de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada do presidente da República. No exame de cognizão sumário, não se vislumbra a data vênia apontada a iva de inconstitucionalidade. Com efeito, o processo formativo da lei de diretrizes orçamentárias para 2022, na qual se encarta o dispositivo impugnado, contou com a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Contudo, os membros do Poder Legislativo, exercendo seus direitos de representação política, não se mostram atados à proposta de direito novo, tal como encaminhado ao Parlamento, podendo, conservar os limites constitucionais, expor sobre o seu conteúdo, especialmente quando se cuida de lei orçamentária, em geral, e no momento sensível de definição institucional dos meios materiais e financeiros de realização de políticas públicas e ações de projetos de interesse coletivo, bem como das despesas que interessam a todos. O projeto de lei referente à lei de diretrizes orçamentárias, com quanto se insira entre as iniciativas reservadas do chefe do Poder Executivo, desde que respeitada a exigência de observância do plano plurianual, pode ser objeto de emenda parlamentar, de que resulte aumento de despesas. A propósito, a redação do artigo 63, exercício 1, da Constituição da República, não dá margem a discrepâncias. Com efeito, após prescrever que, abro aspas, que não será admitido aumento de despesas, fecho aspas, em, abro aspas, projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, fecho aspas, tal dispositivo excetua as hipóteses dos parágrafos 3º e 4º do seu artigo 166. 166, ou seja, exatamente os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Basta, assim, em relação às emendas parlamentares ao projeto da LDO, que o seu TO se mostre harmônico com o plano plurianual, não se podendo, data venda, invocar o artigo 63, inciso 1 da lei maior, contra a ressalva nela mesmo prevista. Entretanto, mesmo com relação à lei de diretrizes orçamentárias, nem sempre se imporá a consonância com o plano plurianual. Eis que essa exigência se restringe a investimentos, cuja execução ultrapassa um exercício financeiro, o que não é o caso da disciplina do montante do fundo partidário. O objeto da norma objale, que além de não tratar de investimento, limita-se aos gastos temporários da campanha eleitoral. Aparenta-se, por isso, gratuita invocação da violação do artigo 166, parágrafo 4, da lei maior, uma vez que a definição do valor destinada a compor o fundo eleitoral reforge o universo de regulação do plano plurianual, pois pertinha a cada episódio com pleito eleitoral, mostrando-se-lhe restrita. Como esclarecido pelo Senado Federal em sua manifestação processual, o plano plurianual da União para o período de 20 a 23 não dispõe sobre o fundo eleitoral, uma vez que, por disposição constitucional, abro aspas, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Fecho aspas. Seria preciso afastar princípios de direito financeiro para situar campanhas eleitorais como espécie do gênero programas de duração continuada. Tampouco se pode falar na matéria em despesas de capital definidas e listadas nos artigos 12 e 13 da lei 4.320 de 64, recepcionada pela lei maior e inconfundíveis com os gastos ali dispostos e visados na instituição do fundo partidário. Quanto à suposta violação do artigo 166, parágrafo 3º e 167, parágrafo 1 da lei da constituição, forçou-se a observar que essas normas constitucionais sequer se destinam à regência da lei de diretrizes orçamentares. Mas, evidentemente, a lei orçamentária anual, a lua, espécie distinta que com aquela sabidamente não se confunde. Textualmente, o preceito do artigo 166, parágrafo 3º, limita a aprovação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que a modifiquem, enquanto o artigo 167, inciso 1, veda, abro aspas, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, fecho aspas, não regrando o processo formativo da LDO. Conquanto muitos responderem que o valor estabelecido para o financiamento de campanhas eleitorais revela-se questionável e até mesmo exorbitante, é preciso termos a compreensão de que do ponto de vista formal não se afigura para o Ministério Público nesta sentada, a aventada inconstitucionalidade, restando apenas aspectos pertinentes à eventual inconstitucionalidade material. E aqui eu apresento um novo argumento para efeito de concluir que se esse Egrégio Supremo Tribunal Federal entender pela procedência desta ação que se mantenha dentro dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade, que integra a cláusula do devido processo legal substancial, que se mantém então o valor inicial de 2 bilhões e 100 milhões, tendo em vista a autonomia política do poder legislativo e evidentemente nesse aspecto não objeto de veto pelo poder executivo. Outro sim, registro a importância desta ação em curso, tendo em vista que os valores que serão postos à disposição dos partidos poderão acarretar consequências para que a nossa soberania popular sofra algum efeito relevante com valores de maior monta, mais difíceis serão aqueles cidadãos que queiram participar da vida política partidária alçar-se a um mandato eletivo, porque não se disporão provavelmente das mesmas verbas daqueles que já se encontram ocupando este munos público, este mandato eletivo tão relevante. Para o Ministério Público é importante registrar que a isonomia de todos os cidadãos na base da pirâmide democrática deve, em princípio e sempre, preservar essa igualdade de todo cidadão e da contribuição e formação do consenso social que é a base de uma democracia autêntica, de uma democracia que não é meramente procedimental, mas de uma democracia que se assenta na liberdade, na igualdade, na dignidade da pessoa humana e, especialmente, no direito que tem cada cidadão de escolher os seus próprios destinos, escolhendo os políticos que irão por em prática as políticas públicas necessárias para o bem-estar de todos. Não é demais registrar que precisamos, neste contexto, lembrar que a renovação do Parlamento, a renovação das Casas Legislativas e do Poder Executivo, afiguram-se absolutamente necessárias no ambiente republicano e o volume de recursos aqui discutidos sem afrontar a autonomia política da Casa Legislativa, no aspecto material, para um montante de 5 bilhões e 700 milhões, representa uma redução da possibilidade de paridade de armas no que toca às urnas, paridade, equilíbrio, isonomia entre cidadãos que detêm mandatos, cidadãos que não detêm mandatos e que candidatos ou não ficarão em desvantagem evidentes por falta de recursos tendo em vista critérios subjacentes para o compartilhamento das verbas postas à disposição neste certame que se aproxima. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República se manifesta no sentido da improcedência da ação por falta de plausibilidade jurídica das alegações de inconstitucionalidade no sentido de indeferimento do pleito da medida cautelar sobre o exame. E caso não seja este o entendimento, que em ordem eventual ou subsidiária seja mantido o valor de 2 bilhões e 100 milhões para o fundo partidário. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros.